Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Riquiardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal onde eu estarei regindo a lealdade. The Fair Pitou, Hunter x Hunter do HMZ, estão tanto quanto curioso. Bom, ultimamente muitas têm lançado músicas sobre a Pitou e eu não acho ruim, muito pelo contrário, acho muito bom porque não se tem tantas músicas sobre Hunter x Hunter, né? Vamos começar por esse ponto. É um anime muito conhecido, um anime muito famoso, um anime que eu vejo que muita gente gosta mas quem lança, lança tipo uma música sobre o Killua, muitos lançam sobre o Killua alguns lançam sobre o Gon, alguns lançam sobre o Kurapika, alguns poucos sobre o Meruem e deu. Ultimamente tem que ter surgido mais músicas sobre a Pitou e tudo, né? Teve a da Mystery, daí teve a do Marquinhos que não era exatamente sobre a Pitou, mas tinha a personagem tem essa, tem a do Shine que ele vai lançar dia 30, tem mais uma aqui e outra ali, né? E eu ando gostando, assim, de que eu vejo que ultimamente os canais estão explorando Hunter x Hunter que é um anime de, como eu falei, muito conhecido, muito famoso, muita gente gosta mas ando explorando um pouquinho mais esses personagens, sabe? Além só do Killua, Kurapika e às vezes o Gon ou o Meruem são sempre os quase únicos a ganhar música. A Pitou anda ganhando, eu ando gostando, eu gosto muito da personagem acho muito legal as questões ali sobre a lealdade, que ela traz, o tipo de lealdade comentei muito sobre isso já no canal, né? Sobre como é a lealdade de cada um dos guardas reais a da Pitou eu acho a mais interessante na verdade, acho que a mais interessante, do meu ponto de vista, é a do Puffy só que, como personagem eu gosto mais da Pitou mesmo, né? Acho ela uma ótima personagem, gostaria de ter visto um pouquinho mais dela acho que todo mundo gostaria, né? Não só dela, acho que uns três guardas reais mas sabe o que eu acho? Que a Pitou é aquela personagem que acho que se ela tivesse mais coisa talvez não caísse tão bem eu acho que ela é aquela personagem que teve o tempo de ter ela necessário, sabe? que a gente gostaria que tivesse tido mais sim, mas se talvez tivesse mais, talvez a personagem ficasse já meio... meio, né? Assim, sabe? Uma coisa... sabe? Talvez, sei lá talvez ficasse aquela coisa, nossa, desnecessário mais tempo de tela, talvez ficasse mas eu gosto da personagem, sabe? Acho que eu prefiro até essa questão, assim com a Pitou, pelo menos de, tipo, ficar pensando ah, queria ter visto mais dela do que ter visto de fato e no fim a personagem acabar, sabe? meio que, talvez, perdendo a sua essência, sei lá como era dos personagens, eu prefiro ver muita coisa mesmo mas com a Pitou, eu acho, assim, que o anime tem, assim, dela o necessário, não mais, nem menos sim, o necessário da personagem o título, lealdade, combina perfeitamente é a questão que os três guardas reais trazem, o tipo de lealdade de cada um, né? e o dela, eu acho muito interessante e, como eu falei, a gente acha do Puffy ainda mais interessante mas a Pitou também não fica muito atrás, né? gosto muito da personagem e o modo como ela é realmente leal mesmo até a morte, sabe? tipo, ela não se preocupava em morrer, nem nada e sim, ela pensava que era muito bom ela estar morrendo ali contra o Gon porque, assim, ele não atacaria o Rei ele não teria como não teria mais forças ali para atacar o Rei, sabe? e tanto que a gente prova uma prova da lealdade dela uma coisa que, se não me engano tinha que falar lá no início acho que era o Heizouka no início do anime não lembro se foi o Heizouka que falou não lembro, mas alguém falou bem no início do anime que quando o dono ali de um Nen ele tem, sim, uma determinação uma convicção muito forte junto de um Nen poderoso o Nen continua mesmo depois da morte, né? o Capito foi o que aconteceu mesmo depois de morta o corpo dela foi ainda movido pelo Nen lá, criando a... tipo, movido pela Terepsicora, né? que era a técnica dela, sabe? e, claro, é a mesma coisa ali do... do Heizouka ali contra o Kuroro, né? onde ele já tinha morrido mas o corpo dele volta ali por conta do Nen ser muito forte enquanto ele tinha uma determinação muito forte e é exatamente a mesma coisa que o Capito pra ver o quão leal ela era, sabe? ela não tinha essa determinação pra ela querer matar exatamente o Gonçalo pra matar ela queria era proteger o Meruen, sabe? então é uma personagem que eu gosto muito muito interessante que, claro, como eu falei antes, gente queria, assim, ter visto um pouquinho mais mas eu acho que a Pitouro é uma personagem que não tem... nem falta coisa e nem tem demais, né? ela, assim tem o necessário dela pra ter uma boa uma excelente participação ali no anime então vamos ver, né? eu sou o Botarofone e veremos então em 3, 2, 1 e... tchau! nossa, não esperava um instrumental assim mas eu gostei só inesperado desde o meu nascimento eu já tinha uma força tão grande impossível de se comparar quero descobrir do que eu sou capaz então não pode, eu vou testar entra no raio do meu, hein? a sua vida acabou só de um golpe perdeu o seu braço só de um golpe talvez seja um pouco pois é belo o meu rei suas mãos eu seguirei minha realidade eu nunca vou deixar de lá frente ao raio do meu e o seu destino está frente a guarda real e sua vida vai acabar eu sou neferúbita hum, soa muito bem o final do refrão descobri mais sobre o ney com conhecimento sinto que eu posso ir mais além um dragão sobrevoa o castelo sinto um mau pressentimento e eu também sei que é mente a missão nesse momento mais real e assustadora sinto o meu terêps cora devo proteger a garota só sigo que ele me ordenará você é belo o meu rei suas mãos eu seguirei minha lealdade eu nunca vou deixar de lá frente ao raio do meu e o seu destino está sem te aguarda real a sua vida vai acabar eu sou neferúbita garoto sinto te informa mas kaito não irá voltar meu dever é proteger eu estou gostando muito do modo como está soando instrumental de fundo das quais você está a falar pode até levar meu braço mas não permito a machucar me perdoa mais sua morte eu garanto e disso eu sei porque esse garoto tem garras que podem alcançar isso é rei o meu rei suas mãos eu seguirei minha lealdade eu nunca vou deixar de lá frente ao raio do meu e o seu destino está sem te aguarda real a sua vida vai acabar eu sou neferúbita e aí enfim nossa uma pena que a música tenha passado tão rapidinho porque foi uma música muito boa bom gosto do modo como ele conta a história gosto do modo como eu sou o refrão gosto do instrumental de fundo nossa eu gostei muitas coisas né enfim deixa eu até ver se não acha a letra vai dar uma comentada melhor sobre como eu só estou dando uma procurada nos comentários do vídeo dele só para ver se eu não acho a letra para dar o comentário daqui a pouquinho não 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 achei aqui né uma pena mas enfim eu gostei bastante da música acho que o modo como ele conta a história do personagem muito bom não que a Pitou tenha de fato muita história mas o que se tem sobre ela ele conta muito bem né desde o nascimento dela ali o fato de ela já ter nascido forte aquela questão dela querer descobrir o quão forte ela era sobre entrar no raio do En dela e sim a luta contra o Kaito que ele perde o braço e ela descobre que é um pouquinho forte né eu gosto muito como as músicas da Pitou trabalham bem essas falas dela como eu falei não é uma personagem que tem muita coisa mas as músicas sobre ela trazem de um modo muito bom né essas frases dela tipo dela ser um pouco forte as garras que podem alcançar o rei ela ter perdido ali a sua missão o dragão sobre o guão do castelo são frases que a gente vê em quase toda música que tem a Pitou mas são coisas que ela fala mesmo sabe então são coisas que não fica aquela coisa repetitiva não na verdade de certo modo fica fica só que não tem como a gente julgar uma música por isso igual eu vejo muito salando por aí né muitos outros canais aí de react que ficam ai nossa falou aquilo de novo ai contou a mesma coisa a pessoa tá escutando música de história do personagem e acha que os cantores vão escrever uma letra que vai mudar a história do personagem né mas enfim e aqui eu só comentei porque eu fiquei com tanto ódio de um canal aí que eu não sei como é que cresce não sei como o meu não cresce eu sei que meu conteúdo não é ruim eu sei que meu conteúdo é bom não é querendo me achar mas eu tenho certeza que meu conteúdo é bom sabe e tem um canal aí que eu não sei como é que cresceu que ele já tinha escutado uma música sobre uma luta lá que tava fazendo música sobre as lutas aí escutou uma música sobre a luta aí ele escutou outra e falou ai mas me contou tudo que eu já sabia eu fiquei pensando o que que esse desgraçado quer saber mais sabe tipo ele já viu uma música sobre a luta ele não adianta ele querer escutar uma música pensando que vai descobrir uma coisa completamente nova vai descobrir detalhes novos sabe mas o cantor tá se propondo a contar uma história não tem como querer que o cantor mude frases e falas muitas vezes do personagem suas ações só pra fazer uma coisa nova na música sabe então assim o que eu falo sobre isso porque eu já vi também outros cantores outros canais de rex na verdade comentaram sobre essas questões tipo das frases que ele traz aqui porque o que ele fala aqui que a gente já viu em outras músicas da Pitot ela ser um pouco forte ela já nascer forte ela dissecar o cérebro os dragões sobreviveram no castelo suas garras podem alcançar o rei e tudo eu já vi tipo canais não exatamente sobre músicas da Pitot mas que vão escutar uma música e tem frases similares a essa né que são frases que tem outras músicas também porque são frases do próprio personagem aí alguns canais de rex vão lá e comentam ai porque ai falou as mesmas frases do outro ai é genérico não é novo tá só sendo mais do mesmo eu fico pensando o que que um desgraçado desse quer tipo saber de novo quer que o cantor mude a história do personagem só pra ter uma coisa nova na música sabe eu já vou escutando músicas tipo essa aqui da Pitot já imaginando que tinha essas frases não adianta eu querer ai eu queria que ele mudasse ali as frases não é frases da personagem sabe poxa é muito bom inclusive manter isso porque é um tipo é uma imersão assim maior pra quem conhece sabe ver frases da personagem na música então né já deixando esse assunto de lado entrando seguindo aqui ver essas frases é algo muito bom mesmo justamente porque é uma imersão muito boa como eu falei eu assisti Hunter x Hunter duas vezes conheço a história da Pitot uma personagem que eu gosto sei essas frases marcantes dela não por ver na música mas porque eu vi no anime e quando escutem uma música e veem realmente que o cantor trouxe e conseguiu encaixar de um modo bom como foi o caso aqui essas frases da personagem é algo muito bom resumindo é algo muito bom é uma boa imersão é algo ótimo assim de se escutar e reconhecer nossa isso é algo que a personagem falou isso é algo muito legal ele trata isso aqui em vários momentos de início ao fim praticamente né a outra coisa que ele trouxe é o Terepsicora a técnica da Pitot acho que a primeira vez não não eu vi na música da Mystery também ela falar do Terepsicora mas é que eu ia comentar né que eu gosto muito de técnicas dos personagens nas músicas já comentei muito sobre isso aqui no canal mas eu acho que é uma coisa que deixa a música tão divertida deixa assim a música tão mais legal sabe do meu ponto de vista ter técnicas deles nas músicas então ter esse Terepsicora aqui me agradou muito inclusive até porque até é uma pronúncia diferente sei lá poxa foge um pouquinho de nomes de técnicas que muitas vezes a gente tá acostumado a ver em músicas sabe que muitas vezes só tipo em português aí algumas técnicas sabe tem tipo tão ali na música é uma coisa divertida é mas a gente já vê outros animes com um nome que tem da técnica parecido sabe aqui não aqui é um nome diferente de uma personagem diferente então eu gostei bastante o refrão gostei que ele é um refrão que repete bastante um refrão bem presente mesmo na música eu gostei porque é um refrão que soa muito bem eu gostei do instrumental da música na verdade eu gostei do instrumental da música de início ao fim me surpreendeu não achei que iria ser assim mas eu gostei mas quando eu entro ali no no refrão ou gostei do momento da música se não me engano foi quando chega na parte da Pitou da conversa dela com o Gon acho que foi não foi? ou foi quando ela disse que o Kaito tava morto ou foi quando ela falou do quando ela pediu lá uma hora pra curar o Komugi algo assim não lembro exatamente qual dessas partes mas foi uma dessas duas lá depois do segundo refrão que o instrumental da música dá uma mudada fica uma coisa muito boa inclusive de se escutar que eu gostei bastante bem marcante inclusive ah eu gosto como a música não apenas do refrão mas principalmente no refrão exalta bastante justamente que ela faz pelo rei que ela faz pela lealdade dela para alguém ela não faz por ela ela faz justamente pelo que ela acredita ali que ela tenha que fazer por quem ela acredita que ela tem que fazer eu gosto como ele ressaltou isso muito bem aqui na música da personagem principalmente no refrão mas também em outros momentos igual como por exemplo quando ela fala sobre o Komugi ter sido atingida e que ela a curaria que ele traz que o rei pediu sabe então se o rei pede ela obedece e ele ele traz aqui isso na música sabe que dá pra ver realmente o quão leal a personagem é enfim o título ele faz total sentido né na verdade a música faz total sentido com o título porque eu não lembro assim exatamente ele falando a palavra lealdade na música talvez tenha falado e eu não peguei mas eu não me lembro de ter visto de ter escutado ele falando exatamente lealdade na música mas pra esse caso essa música não é algo necessário trazer claro se tivesse trazido assim de modo marcante pelo menos porque como eu falei não vi provavelmente tem mas se tem não ficou assim uma coisa marcante mas eu não sinto tanta falta disso justamente porque a música passa essa lealdade mesmo sem falar diretamente a palavra sabe então isso também é algo muito bom inclusive essa música vai pra um tweet de músicas favoritas enfim eu gostei muito da música e foi excelente enfim então o vídeo foi esse link do vídeo original vai estar aqui embaixo aqui na descrição e até o próximo vídeo tchau